Fala galera, eita nóis, vamos lá, um cenário novo aqui, mostrando aqui um pouquinho do meu estúdio, um pneuzão aqui, uma rodona aqui, o tema é da roda do 355 mesmo, já puxei o gancho, uma máquina esquerda das antigas, estou aqui batucando minhas trem de dineria, né, o Head Dummer é tudo a ver com estúdio, rock'n'roll e duas e três e quatro horas, e o ar aí, vamos lá, vou mostrar um pouquinho do trabalho lá que está sendo feito no 365, roda a vinheta aí, é nóis! Vamos lá galera, aí ó, lembrando aí que é a parte 2 dos pneus, né, novos aí, a roda nova preto fosco, né, que é o verniz fosco, coloquei o para-lama, já instalei o para-lama, coloquei o suportinho aqui, ó, estou montando o farol de milha, já para aproveitar o gancho aí, para montar o lugar, bota, né, ficou legal, não ficou tão estreita, mas não ficou tão largão, com a grande costa, aí, olha que bacaninha, ficou legal pra caramba, fica bom, um câmbio Volkswagen, um motor aqui, aí, estamos mexendo o motor, vamos mexer o aqui, agora tem que andar, porque agora não posso ficar com ele muito tempo aqui, jogar um prime aqui, né, um fundo, PU, jogar uma tinta, um preto fosco, para levar para, para passar, regularizar o documento também, outra coisa que tem que correr logo para fazer vistoria, mas é isso aí, aí, pneuzão novo, vai com a calota, cobre, né, para puxar no, no tema steampunk, olha que diferente, ficou legal aí, olha que da hora, ficou show, agora falta colocar o sualho, a bateria está aqui de teste, começa a montar já, o nosso tranque provisório, né, o nosso tranque provisório, né, de teste, galãozinho, o banco está coberto, vai ficar sujando, mas é isso aí, agora já coloquei o paralão, a roda no lugar, né, pneus, novos, calotinha, falta cortar esse parafuso aqui, vou ter que medir agora aqui, estava na outra roda, vou cortar, colocar uma porquinha de inox, que tal, boi, depois eu troco com a calota, né, calota aqui, mas tá bom, só para dar um, um real, assim, é isso aí, nossa, o tranque está, está caminhando, na medida possível, estou conseguindo, terminar, né, novidade aí na carenagem, vou mostrar para vocês, então, quem descobriu da onda essa lanterra, ganha um doce, então, deixa aí no comentário abaixo, aí, no YouTube, você só um bom, um Volkswagen, compra na internet, pode barato até, e vai ficar na carenagem, vai ficar em cima aqui, né, as antigas renhas, as primeiras, primeiras, primeiras fabricadas, vinha com essa lanterra, na carenagem, então, eu quero bem, assim, retratar, né, tanto como ontem, se for anos 70, e eu quero retratar com peças dos anos 70, e essa lanterna dos anos 70, então, quem descobrir, escreve aí embaixo, aí, que daí eu vou, eu vou, eu vou agradecer o, o cara que manja, aí, dos anos 70, eu vou escrever, no próximo vídeo, eu falo o nome da pessoa, ou os nomes, né, quem falar primeiro, aí, vai, é um bônus aí com a gente, e eu vou falar do canal da pessoa, beleza, aí, essa aqui vai ser a lanterna, tá, essa já vai, é a junção da carenagem, pensei bem, falei, não, vou colocar, legal, aí, quem descobrir que lanterna é essa, já manda um salve aí, coloca, ó, no rodapé aí, nos comentários, o primeiro nome, eu vou mencionar aqui no próximo vídeo, e aqui no paralama, eu vou colocar essa aqui, ó, vou colocar esse suporte, é de uma marca aí, que fabrica a lanterna para caminhão, e vão ser três, duas vermelhas, e a seta no cantinho aqui, resolvi fazer isso também, já vou soldar com resina aqui, ó, parafusar e soldar com resina, para fazer uma peça uniforme, uma peça só, entendeu, e aí forma um pré-paralama aqui, ó, para não jogar barro, né, vai ajudar, vai dar um design, então vai ter mais essas duas lanternas vermelhas com a lanterna da carenagem, entendeu, e com uma seta a mais aqui no canto, então, breve, vocês vão ver aí também, eu já coloco ela lá, então, essa semana eu já instalo, já, é isso aí, mostrando para vocês aí, ó, algumas mudanças no projeto, e o término, né, que eu tenho que terminar logo, agora, chega, não dá mais, e vamos que vamos, antes de qualquer coisa, inscreva no canal, ative o sininho, dê um like, dê um joinha, e bora aí, curtir, e agradeço a todos que estão se inscrevendo, e devagarinho nós estamos crescendo, olha lá que legal o pré-paralama, ó, trocou o celular aqui, sozinho, é fogo, aí, com uma altura boa, deixa eu pegar outro, outro ângulo, ó, cacalota, ó, olha lá, show, 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 falta colar a lente ali, compra a silicone, P.U. e colar, beleza, é nóis, tamo junto, hein, galera. Tchau, tchau. Tchau.